O Cláudio Meia Jumeirão Vivo O Cláudio Meia Jumeirão 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 Eu falei forró Alatrã Eu tô em CD de Baturité Montando as metais Ó, pra que o povo dança forró, nega Olha o Cláudio, né a Juliana, é o Fifô Vem pro forró, zero, dança A sanfona tem que falar Balança, balança pra lá Ali pra cá, com o forró, zero, dança A sanfona tem que falar Balança, bala pra lá e pra cá É o tom em CD de Baturité Montando as metais Ó, pra que a galera dança Bora, negão, bota o negão, cachorro Rian CDs Olha aqui, eu nasci ouvindo Um favor de primeira Já volta o povo dança, chega, leva da coelha Com o Igor Gonzaga fez o shot das meninas E de lá pra cá, é isso que vem fazendo O forró se modelizou Não abro o mundo Balançado da sanfona Usa bomba na marcação Português Vem pro forró, zero, dança A sanfona tem que falar Balança, balança pra lá E pra cá, com o forró, zero, dança A sanfona tem que falar Balança, balança pra lá Vem pro forró, zero, dança A sanfona tem que falar Balança, balança pra lá Vem pro forró, zero, dança A sanfona tem que falar Balança, bala pra lá e pra cá Olha aqui, eu nasci ouvindo Um favor de primeira E pra cá, com o povo dança Chega, leva da coelha Com o Igor Gonzaga fez o shot das meninas E de lá pra cá, é isso que vem fazendo O forró se modelizou E só não abrumou Balançado da sanfona Usa bomba na marcação Olha o que forró aí, ó Vem pro forró, zero, dança A sanfona tem que Vai, balança, balança pra lá Vem pro forró, zero, dança A sanfona tem que falar Balança, balança pra lá Vem pro forró, zero, dança A sanfona tem que falar Bora, cosme, teia, cosme, bola, manchou Vem, vai, aqui, tem que falar Balança, vai, lá Cala aí, branca Bora, Manoel Pela e ré Meu parceiro Márcio na pele e ré Rian Cedês Cosme teria, cosme, eu Meu bateu, Márcio Elton Cedê de Baturipé Mãe, que pique, cogerão É a turna de quarto Sexo pra todo lado Eu pego essas meninas De lado de quarto Tem a turna de quarto Sexo pra todo lado Eu pego essas meninas De lado de quarto Botam uma nuvem Muito menor objects Para hoje Primeiro Oque foi um hotel É os que as meninas conhecem o nome de mel Batei uma quinta-feira e eu tô cheio de verida Comprei o caminhão, foi cheio de rapariga Começaram a quinta-feira, o que foi o motel? É os que as meninas conhecem o nome de mel É, 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 é É a torneia de quatro, sexo, pato do lado Eu pego essas meninas de lado, de quatro É a torneia de quatro, sexo, pato do lado Eu pego essas meninas de lado Olha, é, 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 é Olha, bateu a quinta-feira e eu tô cheio de verida Comprei o caminhão, pra gente rapariga Começaram a bagaceira, aluguei foi um hotel Hoje que as meninas conhecem, tomem de mel Bateu a quinta-feira e eu tô cheio de verida No caminhão, me marri, gente rapariga A bagaceira, aluguei foi um hotel Hoje que as meninas conhecem, tomem de mel É, 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 é Olha, ganha do medo de quatro, sexo pra todo lado Hoje a menina, pilado de quatro Ganha do medo de quatro, sexo pra todo lado Hoje o bicho pega Olha, ganha do medo, olha, 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 olha Do medo, do medo de sexo pra todo lado Do medo de quatro, sexo pra todo lado Eu pego essa menina, bota a bala, cara, nega Três, sabe, amê, também tá aí Olha, ganha do medo de quatro, sexo pra todo lado Eu pego essa menina, olha de lado de quatro Olha, tô neve de quatro, sexo pra todo lado Eu pego essa menina, olha o swing Olha, 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 olha Tô neve de quatro, eu pego essa menina De lado de quatro, é, é, tô neve de quatro Sexo pra todo lado Eu pego essa menina E a galera, dança-lê! E no meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Gatinha No banco do meu carro Você não senta mais Agora é só as ex E as novinhas Diz o quê? Eu tô aqui Dançando forrózinho com as suas amigas E você Aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Não te quero mais Eu tô aqui Dançando forrózinho com as suas amigas E você Aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Não te quero mais Olha aqui no meu paredão Você não dança mais Você não dança mais Não quero mais você Gatinha Moriago Mix No banco do meu carro Você não senta mais Agora é só as ex Agora é só você E as novinhas Diz o quê? Eu tô aqui Dançando forrózinho com as suas amigas E você Aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Não te quero mais Agora é só as exigir Eu tô aqui Dançando forrózinho com as suas amigas E você Aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Não te quero mais Pegedor Aço V hell B male Moriago Mix Borapace Cegaldino Equipe Cegaldina 下 Yori Esse is Fim g Iluminação Tom Olha que eu tô Aqui Dançando forrózinho com as suas amigas E você aí, com cinquenta ligações perdidas Pra mim, eu não te quero mais Olha que eu tô aqui, voçando com a Rosa e com as suas amigas E você aí, com cinquenta ligações perdidas Pra mim, eu não te quero mais Olha a música nova, Cláudio Nery e Juliana E doutor, sua filha me falou que você não gostou Por eu ser um vaqueiro pobre sonhador Que não sou homem certo pra namorar ela Fiancedês Só me olha assim, de cima pra baixo Só tem corvinha que todo sujo de barra É assim eu tenho orgulho dela Eu só vim avisar que com sua filha eu vou namorar E vamos ser filhos que vamos casar É nesse cavalo que vamos passear Pra aqui no Império, sua filha vai morar Ela provou e gostou Foi por um vaqueiro que se apaixonou Ela provou e gostou Provou e gostou Não compare sociedade com o interior Eu tenho que ter um cd de batura e pé Mãe, eu não te quero mais Doutor, sua filha me falou que você não gostou Doutor, sua filha me falou que você não gostou É assim eu tenho que ter um cd de batura E só vim avisar Que com sua filha eu vou namorar E vamos ser filhos que vamos casar É nesse cavalo que vamos passear Pra aqui no Império, sua filha vai morar Ela provou e gostou Amor e gostou Foi por um vaqueiro que se apaixonou Ela provou e gostou Amor e gostou Com compare sociedade com o interior Ela provou e gostou Amor e gostou Foi por um vaqueiro que se apaixonou Ela provou e gostou Amor e gostou Com compare sociedade com o interior Ela provou e gostou Foi por um vaqueiro que se apaixonou Ela provou e gostou Ela provou e gostou Não compare sua cidade com o interior Não compare sua cidade com o interior Eita vaqueiro que apaixonado Busca nova cláusula e júnior ao vivo Olha o Doutor e Doutor e o Vaqueiro Eu tô um cedo de bater no pé Eu tô um cedo de bater no pé Bora meu botão, meu gílio Cachaça, caragueja, show Bora voltar pra descer Criança 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 Agora eu tô livre e solteira na ficha Sigo forma que não vou voltar Agora tu vai ver que vai sofrer Vou te ensinar como se volta pra fuder Eu deixo empinando a bunda Subo com a mão no cabelo Quebro de ladinho Quebro na boquinha Eu levo o dedo Desço empinando a bunda Subo com a mão no cabelo Quebro de ladinho Quebro na boquinha Eu levo o dedo Se eu me invocar Desço empinando a bunda Subo com a mão no cabelo Quebro de ladinho Quebro na boquinha Eu levo o dedo Desço empinando a bunda Subo com a mão no cabelo Quebro de ladinho Na boquinha Eu levo o dedo Paredes da Saldinha Vivi o José Nido Pai do Corrozeiro Diego Sou de Morada Nova J.G. Sou Qual é a 2-3 Cabuloso acessório Eu tô na boa semelha Montando os pecais Agora sou eu que não te quero mais aqui A pedida me vence você Super emoção que eu tinha Agora tô livre e soberano Fico falando que não vou voltar Agora vai você sofrer Vou te ensinar como se volta pra foder Desço empinando a bunda Subo com a mão no cabelo Quebro de ladinho Quebro na boquinha Eu levo o dedo Desço empinando a bunda Subo com a mão no cabelo Quebro de ladinho Quebro na boquinha Eu levo o dedo Desço empinando a bunda Subo com a mão no cabelo Quebro de ladinho Quebro na boquinha Eu levo o dedo Desço empinando a bunda Subo com a mão no cabelo Quebro de ladinho Quebro na boquinha Eu levo o dedo Gol Furioso Paredão Cabroso Carreta RR Paredão Balaipaba Paredão do Hulk Júnior Paredão de Caxias Paredão Nenê Motos Paredão do Galinha Forte Cacaceteiro E Fox Nemozinho Paredão Pode vir Tá de boa Que hoje ela não vende Seu amigo meu Pra me tranquilizar Cê tá precisando sair Precisando esquecer Hoje a piscina e churrasco Só traz o que cê foi beber Chegando lá Algum filho da mãe Também chamou ela pra ir E ela foi com outro E eu que nos vou levar sofrimento Pra casa quando ela Foi dar um beijo no meu Viste uma sonha Eu não vi mais nada Fulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tô desesperado Que quando eu caí Foi na água pra todo lado Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tô desesperado Que quando eu caí Foi na água pra todo lado Na piscina Se amou Marrião Colgado Claudinei e Juliana Viva A banda que toca Forró PNG do Aço Com a gente A outra escala Caçula Boa, Ariado Mix Chegando lá Chegando lá Algum filho da mãe Talvez chamou ela pra ir Ela foi com outro Eu consegui levar Sobimento da casa Quando ela Foi dar um beijo no meu Viste uma sonha Eu não vi mais nada Pulei na piscina Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu caí Foi na água pra todo lado Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu caí fui na água pra todo lado Pra ver se esse amor marquinha do gato Bora Uberida, Agile Solar Cachaça, Caranguejo, Bora Eugênio Cosmeteria, Lice Ré Bora Jordi Meu amigo Israel Romato Com fascinação Iago Mix Toma a capada que toca corral Te esquecer Eu tentei tá escrito nesse olho chato Que eu não superei Se eu pudesse eu lavava Você da minha vida, mas amor Não sai com água Jordi, Ney, Juliana, Alviva, Banda, Vitor, Caforró De calçados Cosmeteria, Cosmeteria, Cosmeteria Criança, Dias Se a cidade falar que me viu sofrendo É mentira, não acredita Se o povo falou que me viu chorando Mentiu, é fake news Você acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém Que não tem coração Se acha, não se acha, não se acha que pra te esquecer Tô tendo que usar Medicação Se tem razão Esquecer Eu tentei tá escrito nesse olho chato que eu não superei Se eu pudesse eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Eu tentei tá escrito nesse olho chato que eu não superei Se eu pudesse eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Acessórios do corte Acessórios do corte EFB Modos e acessórios Outra esquerda, sertão Outra esquerda, caçula Se eu pudesse eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Fiancedores Eu tentei tá escrito nesse olho chato que eu não superei Se eu pudesse eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Bora, Bruno, é o Redesire Bora, Lair, né? Meu amigo Júnior de Russas Rafael Ameida Bora, Mariana, Zanibola, William Lucas Chega, Alçados Bora, Paulinho do Aço Vai do Negão, bora Kelly Eita, que agora o jogo virou A véia botou o véio pra casa E caiu, foi no forró A véia caiu no forró Vai, foi no forró O povo não vai pra casa Mandando as medalhas Vai, foi no forró Tudo bem pra casa A véia caiu no forró Vamos, tá pra descer Eita, cabuloso, acessório e moral Carreta no botinho Rian Cedês Rian Cedês Olha que a véia brigou com o véio Olha que a véia brigou com o véio Olha que o véio Não deixava a relação Ela deitada em casa e ele soltou no forró Deitada em casa e ele soltou no forró Olha que o véio não esperava Quando a véia apareceu O povo vem pra casa e diz Hoje o dia é meu O véio não esperava Quando a véia apareceu O povo vem pra casa e diz Hoje o dia A véia caiu no forró Ela caiu, ela caiu foi no forró O dovo vem pra casa, a veia caiu no forró O dovo vem, a veia caiu no forró O dovo vem, minha veia caiu, foi o forró, minha amiga Bora, Jordan, Jesus Paredes, terçadinha, mobilizou Olha que a veia brinca com o dovo vem Olha, por que? Olha, deixa a vanela, solta ela, tentada em casa Solta no forró, tentada em casa e ele solta no forró O dovo vem, minha veia, a veia apareceu O dovo vem pra casa e diz, hoje o dia é meu O dovo vem, minha veia, a veia caiu no forró Caiu, foi o forró O dovo vem pra casa, a veia caiu no forró Ela, o dovo vem pra casa, a veia caiu no forró Ela caiu, ela caiu, ela caiu, foi o forró O dovo vem pra casa, a veia caiu no forró A veia caiu no forró O dovo vem, minha veia caiu no forró O dovo vem, minha veia caiu no forró O dovo vem, minha veia caiu no forró, minha amiga Bora, Bery, o homem da energia solar Tamo junto a ser Bora, Fado Negão Bora, Calvinha, Leandos Tava Jato, a Avenida também tá com nós, hein Olha a música nova aí, ó Com o Juninho e o Juliano e o Fifão Olha a guitarra, a grupa Cuja forró que eu quero ver tu balançar Eu cantando no som menor Vem, tá a grupa Cuja forró que eu quero ver tu balançar Eu cantando no som menor Música nova Contra o mês, Juliano Alvivo P.I.G. do Aço Ora meu patrão, Berinda, ágil e solar Olha que eu tenho uma banda Que é boa pra dançar Dozão, fomeiro, puxa o pole Começa a balançar Todo mundo levanta Se quem fica parado, bota aí no som menor Que eu vou cantando, sou vingado Vitaco, pá Cuja forró que eu quero ver tu balançando Eu cantando no som menor Vitaco, pá Cuja forró que eu quero ver tu balançando Eu cantando Vem, tá a cantar, cantar, cantar com o pau Eu quero ver tu balançando Eu quero ver Eu cantando no som menor Vitaco, pá Cuja forró que eu quero ver tu balançando Eu cantando no som menor Vitaco, pá P.I.G. do Aço C.I.G. do Aço Vitaco, pá Cuja forró que eu quero ver tu balançando Eu cantando Vem, tá a cantar, cantar, cantar Vitaco, pá Cuja forró que eu quero ver tu balançando Eu cantando no som menor Vitaco, pá Puxa o forrô e eu quero o peito Para no santô cantando Planificadora, cartilão, patrão EDVAN EQUIP JGZ тоже Vorapipinho do bar e o forrosê Olha a guitarra, garra, garra, garra O bal Deshalbro que eu quero o peito Para no santô cantando So Dioncot覆 importantly Puxa o porrô e eu quero o peito Para no santô cantando Olha a guitarra CUPAL Puxa o forró, eu quero ver tu balançando, cantando no som menor Vitara do palco, puxa o forró, eu quero ver tu balançando, cantando no som menor Alto, Escola, Sertão, meu patrão Alves Os meteria nesse ré, meu patrão Márcio Pizzaria, mas a boa show Diego, Escote, Morada Nova JJ Transportes Lava Jato Avenida Mais uma nova aí, ó Tá tudo bagunçado, tá mais que uma lambação E tô dançando meu forró, só descendo até o chão Tá tudo bagunçado, tá mais que uma lambação Tô dançando meu forró, só descendo até o chão Tentou um CD de bater em pé Rian Cedes Olha, tá tudo bagunçado, tá mais que uma lambação E tão dançando meu forró, só descendo até o chão Tá tudo bagunçado, tá mais que uma lambação Tão dançando meu forró, só descendo até o chão Dozando o tempo que era cojando, cojando o tempo que era cojando o colchandão Dozando o tempo que dançava agarrado, o Robson, o Incaro, cantava o salão O pão brotinho tava sempre me chorando Não desistia o estado, era briga do limão Dia de hoje quem compra o whisky claro É sempre mais respeitado e é chamado de patrão Tá, tá tudo bagunçado, tá mais conlovação E tão dançando meu forró, descendo até o chão Tá tudo bagunçado, tá mais conlovação Tão dançando meu forró, só descendo Olha, tá tudo bagunçado, olha, tá mais conlovação E tão dançando meu forró, só descendo até o chão Tá bagunçado, tá mais conlovação Tão dançando meu forró, só descendo até o chão Bota pra Toraiago Ricks Eita, madeirada de forró, menino Cláudio Ney e Juliana Alvimbo Olha, tá tudo bagunçado, tá mais conlovação E tão dançando meu forró, só descendo até o chão Tá tudo bagunçado, tá mais conlovação Tão dançando meu forró, só descendo até o chão Tão dançando meu forró, só descendo até o chão Eu sou do tempo que era coxão com moxão Não me importava se a roupa era pra moda ou não Eu sou do tempo que dançava agarrado Eu robinho suingado e lotava o salão O pobre rico tava sempre me jurado Com isso, história, status, era amiga com limão Dia de hoje quem comprava o whisky caro É sempre mais respeitado e é chamado de padrão Tá tudo bagunçado, tá mais conlovação E tão dançando meu forró, só descendo até o chão Embarunçado, tá mais conlovação Dançando meu forró, só descendo até o chão Fora meu patrão Eugênio Cachaça, cara, que é jejum Fora alberida, ángeles Eita forró, cara O nome de A.T. A.T. entreferimentos A ladrão Fiancederes Fiancederes Tá tudo bagunçado, tá mais conlovação Meu forró, só descendo até o chão Por isso que eu digo que a banda que toca forró chegou Cláudio Ney, Juliana, viva Tá com mal, nega Eu tô um cv de batura e pé Alô, Juliana Santa Rita, Maranhão, abraço J.M.C. Tacógrafos E do nada eu apareço na malada Vale a do nada eu apareço na malada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Me toma, e não quero saber de ver Fota, 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 cê Eu tô um cv de batura e pé Mandando as peças Cachaça, cara, que é jejum Regatório, não vou ouvir Fiancederes Vale a do nada eu apareço na malada Vale a do nada eu apareço na malada Vale a do nada eu apareço na malada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Me toma, e não quero saber Esse é um problema que eu vou ter que lhe contar Esse é um problema que eu vou ter E eu não quero me amarrar, eu quero emparrar Sabe o que? Sabe o que? Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Me toma, e não quero saber de nada Bora meu patrão, chega o som Demora a mão eu vou ser forte Grava o Iago Mix Olha pra não morar comigo tem que viver com o som Olha pra não morar comigo tem que viver com o som Olha pra não morar comigo tem que viver com o som Sabe o que? Sabe o que? Olha a mão eu sou na balada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Toma, e não quero saber de nada Esse é um problema que eu vou ter que lhe contar É um problema que eu vou ter Eu não quero me amarrar, eu quero emparrar Sabe o que? Sabe o que? Rian Cedis Eu amo a cachorrada, adoro a cachorrada Eu amo e toma, e não quero saber de nada Olha o Cláudio Meia Júnior ao fim da vaquejada assim ó Ô 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 Olha o que é foda e faquejada aí, ó Criança 10 Se eu morrer, mande avisar quem me matou foi paixão Ó, a cerveja tá no campo e você no coração Ó, se eu morrer, mande avisar quem me matou foi paixão Bora forte, cacaceteiro Cachaça, carangueiro, meu patrão, gílio Segura E vaqueiro derruba amor e vai não derruba a saudade E o chicote do amor não escolhe ninguém para Ela tá me querendo, mas seu pai não me permite Como eu tô sofrendo que já passou do limite Minha vaqueirinha, eu não abro mão Prevendo por amar a dança dos cabelão Ó, a cerveja tá no campo e você no coração Ó, se eu morrer, mande avisar quem me matou foi paixão Ó, a cerveja tá no campo e você no coração Criança 10 Se eu morrer, mande avisar quem me matou foi paixão Bora meu patrão, pau lindo, ação Pava jata, vem, me deixou Bora que é o rio, a minha vez Pato Negão Pera e o sol de grupo Vem pra forrasada Falta escola, acertam meu patrão, homens Com um CD de Baturité Mandando as melhores Bota pra coranha no mix Tududududu Yeah! Tchau, tchau.